Bom dia, meus amores! Começando mais um vlog por aqui pra vocês, gente. E sim, eu sou aquela pessoa, gente, que eu acordo, eu gosto de vir pro quintal tomar café, sabe? Eu gosto de sentir o ventinho pela manhã, dar uma olhada já no tempo. E hoje, gente, como vocês podem ver, o tempo tá bem mais ou menos. Já estou aqui tomando meu café e hoje, gente, eu vou retirar essas tranças. E sim, gente, já passou da hora e eu vou compartilhar com vocês. O meu vlog do dia hoje vai ser retirando essas tranças. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu vou utilizar, né, pra poder cuidar dos cabelos pós-tranças. Vou mostrar também um pouquinho do meu dia. Então, se vocês querem acompanhar essa rocina desse dia juntinho, grudadinho comigo, é só continuar assistindo o vídeo de hoje. Não esqueça de dar seu like, ativar as notificações, se inscrever no canal pra não perder nenhuma novidade. Chega de papo, bora pro nosso vlog de hoje. Gente, já tomei meu café, eu já tinha lavado o rosto. E agora, ó, eu vou aplicar essa vitamina C da Príncipe, que eu gosto bastante, ó. Vou aplicá-la por todo o meu rosto. E assim, gente, enquanto eu vou aplicando aqui, né, os produtos com vocês, eu vou batendo um papo. Porque já passou da hora, gente, de tirar essas tranças. Só que, tipo assim, o corre-corre durante esses dias foram muito grandes. Eu precisei fazer exames, eu precisei ir pra médico. Teve trabalhos que eu entreguei, que eu tive que esperar a aprovação. Então, aproveitei que hoje, né, eu estaria relativamente livre. Adiantei edição de alguns conteúdos e tal. E falei, quer saber? Gente, tá vendo isso aqui, ó? A sinusite da gata está atacada, ó. Quando eu fico com esse inchaço nessa região aqui, ó. É porque a minha sinusite está atacada, ó. Tá vendo? E dói, gente, dói. Apliquei vitamina C e agora eu vou aplicar esse protetor solar aqui, ó, da Sunless, tá? E o que acontece? Eu confesso pra vocês que eu achei muito, muito prático as tranças. Eu acho que isso faz a gente também não perceber que já está na hora de tirar. Justamente por causa da praticidade, sabe? Porque é tudo muito prático, sabe? Você já levanta pronta. Óbvio que no meu caso, como a minha raiz, ó, cresceu muito. Eu estava dando uma ajeitadinha, né? Com pomada, modeladora, gel cola, enfim. Mas ainda assim, é uma praticidade muito grande. Porém, como eu falei com vocês, né? O projeto pra esse ano é cuidar do cabelo. E o que acontece? Como esse é o projeto, cuidar do cabelo, então assim, já precisava tirar e outra coisa. Eu já quero que vocês deixem aqui nos comentários qual linha capilar vocês querem que eu traga a resenha aqui pra vocês. Porque esse, minha amiga, vai ser um tema que eu vou trazer muito aqui pro canal. A minha ideia nesse ano de 2024 é justamente dar um foco maior no meu cabelo. Cuidar mais do meu cabelo, né? Só que eu coloquei as tranças e a minha ideia era ficar um mês com as tranças. Eu fiquei três meses, gente. Então, tipo assim. Agora, de fato, é o momento que eu preciso cuidar. Porque qualquer coisa que você coloque no seu cabelo, seja trança mega ré, você tem que dar aquela manutenção de cuidados após tirar. Por exemplo, eu não vou aplicar a fioterapia agora no meu cabelo. Por quê? Eu acabei de tirar tranças, eu preciso preparar o meu cabelo pra receber uma química. Então, nesse mês agora, né? O mês de maio vai ser um mês que eu vou focar em cuidar do meu cabelo, evitar fonte de calor, fazer um cronograma capilar certinho, pra aí sim, no próximo mês, aplicar a química e fazer um corte também. Por quê? Eu não sei se vocês estão ligadas, mas eu tirei as pontas, né? E fiz um corte no meu cabelo em janeiro e nós já estamos em maio. Então, a minha ideia é aplicar a fioterapia e cortar as pontas, se precisar fazer um outro corte, não sei ainda o que eu vou fazer. Eu sou aquela pessoa, gente, que tipo assim, tá com ponta, tem que cortar a corta, sabe? Eu não sou aquela pessoa, tipo, vai ficar muito curtinho. Não, tem que cortar a corta. Eu sou muito dessas, sabe? Eu sou bem desapegada nesse sentido, porque não adianta você ter um cabelo comprido, mas aquele cabelo fino, sabe? Então, eu até fiz um videozinho mostrando como foi o corte do meu cabelo, mas logo depois do corte eu coloquei as tranças, né? Então, eu não sei nem como que vai estar o meu cabelo agora, em questão de comprimento, enfim, gente, eu vou descobrir tudo aqui com vocês. Já tomei meu café, fiz minha skincare, meus amores. Tô no meu fundo branco aqui que eu uso pra gravar vídeos, porque, como eu comentei, hoje eu tenho uma reunião. Então, eu já deixei tudo arrumado, que se caso não der tempo de fazer todo o processo que eu preciso fazer até a hora da reunião, pelo menos o fundo já tá pronto. Então, eu coloco uma lei se tá tudo certo. E eu vou mostrar pra vocês, gente, os produtos que eu vou utilizar hoje, porque, como o cabelo precisa de um cuidado bem intensivo, eu já separei alguns produtos que eu vou utilizar. Hoje, quando eu tirar as tranças, eu vou fazer, né, essa parte de uma equitação e eu vou usar esse aqui, ó, o blend de óleos da Belly, tá? Esse aqui é o de rícino. E ontem, quando eu desmanchei uma mechinha... Deixa eu ver se eu acho ela por aqui. Deixa eu pegar com cuidado pra não arrebentar, tá vendo? Ela tava, ó, com um nozinho. E aí, eu apliquei esse óleo de rícino aqui e desmanchou, gente, o nozinho perfeitamente, ó. O tamanho do cabelo da gata, gente. Meu cabelo, essa parte aqui na frente, não vinha aqui, ó. Olha como que cresceu bem. Tudo dá pra tirar a trança pra ver, né? Óbvio que depois, né, eu vou... A gente só tem uma noção mesmo do comprimento e volume depois que você, né, lavar, enxergar o seu cabelo. Então, eu separei esses dois. Esse aqui vai ser pra fazer uma equitação, o blend de óleos. E esse aqui, se tiver algum nozinho pra desmanchar, eu apliquei ele ontem e desmanchou com muita facilidade. Vou usar pré-pull. Temos que usar pré-pull. E eu vou usar esse aqui... Geralmente, gente, quem não tem condição de comprar um pré-pull, você pode usar uma máscara, um condicionador de pré-pull. Mas como quando eu comprei o kit da Feoterapia veio um pré-pull, então eu tô usando ele. Esse daqui, ele tem ácido hialurônico, óleo de mirra e, se eu não me engano, eu acho que ele tem óleo de argã também. Não tenho certeza. Então, assim, é um pré-pull com bastante óleos, né, bem hidratante pro cabelo. Ainda mais nessa etapa, né, que o cabelo tá muito tempo sem ter um tratamento intensivo. Vou usar ele como pré-pull. E a linha que eu vou utilizar vai ser a de reconstrução da Euseb, tá? Então, eu vou usar o shampoo, vou usar máscara também, condicionador, já separei tudo. E depois, vou aplicar também, nesse meio tempo, antes da máscara, esse óleo aqui da Euseb, que eu amo. E, de tônico, vou usar o Amino Whey, da Ienza. E, como levin protetor térmico, esse aqui é o Cicat Renove, né, o levin, que tem proteção térmica, que faz parte dessa linha Reparação Total da Euseb, que eu amo. E vou trazer uma resenha dessa linha pra vocês, porque, assim, se deu muito bem pro meu cabelo. E já estou com essa espátula aqui de unha pra poder ajudar, né? E vamos começar aqui, né? Vou tirar, né, o elástico, né, gente? Aqui, ó. E, ó, a minha raiz, gente, já tá bem alta, ó. Vou fazer assim pra vocês verem bem, ó. O cabelo tá limpinho, tá, gente? Que eu lavei, como vocês podem ver, ó. O couro cabeludo, o cabelo tá bem limpinho. Ó, mas a minha raiz tá enorme. Então, eu vou começar fazendo aqui. Eu vou dividir no meio, tá? Vou pegar, assim, vou pegar um elástico e vou prender de um lado aqui, ó. Prender aqui desse lado. E vou pegar um outro elástico pra prender. E também umas pregadeiras, ó, porque pode precisar. E aí, eu vou fazer o que agora? Eu vou cortar, tá, gente? Vou cortar. E essa parte é uma parte importante, porque eu não vou recuperar esse cabelo, tá? Eu não vou usar esse cabelo pra fazer outra coisa. Porém, você tem que tomar cuidado na hora de cortar, porque se você cortar muito curtinho, pode ser que você venha cortar o seu cabelo também. Então, eu nem vou cortar já tudo de uma vez, sabe? Eu vou dividir por mecha, que eu acho que vai ser mais fácil pra eu conseguir ter essa noção. Porque se o meu cabelo não tiver de tamanho igual, entendeu? Então, eu acho que vai ser melhor se eu fizer dessa forma, sabe? Vou dividir em três partes aqui o meu cabelo. Vou fazer um coque nessa parte daqui, ó. Colocar a pregadeira aqui. E vou cortar essa parte aqui. Ainda assim, ó, tem parte na frente e atrás. Eu acredito que o meu cabelo, ele não vai tá aqui, né? É como não estava. Então, eu vou cortar aqui. Gente, a minha tesoura não queria cortar pro outro sentido. Nesse sentido aqui, ó, ela tá cortando. Olha que louco. E foi. Cortei. Ó, as trancinhas aqui. E vou começar a desmanchar desse lado aqui, ó. Vamos lá. Eu acho, gente, que meu cabelo não tá aqui. Porque eu tinha cortado ele, né? Se ele tava aqui, agora ele não tá mais, ó. Tô usando aqui, essa pontinha aqui, ó. Que aí eu vou conseguindo desmanchar bem agora. Eu venho com a unha, é bem rapidinho, tá? E agora eu vou começar fazendo todo esse processo aqui com vocês. Gente, ó. Tá vendo, ó? Desmanchei. E este aqui, ó, é o meu cabelo, tá? Eu vou tirar o óculos aqui rapidinho. Porque é o que eu falei com vocês ontem, ó. Parece que tá com um nozinho, tá vendo? Aqui, ó. Parece que tá com um sinosinho. E aí, o que que eu fiz ontem? Eu peguei o óleo de rícino, dei um bump na minha mão e fiz isso aqui, ó. E passando nessa mexinha, ó. Coloquei bastante, tá? Ó, tá fazendo assim. Porque a minha trança, gente, tá muito tempo. Então, eu vou ter esse trabalhinho porque eu deixei ela ficar muito tempo, ó. Eu passei bastante mesmo. Eu vim com essa mesma espátulazinha e eu fui abrindo, ó, o cabelo aqui aos pouquinhos. Porque se do jeito que tá aqui você for entrar no chuveiro ou você deixar pra tirar no pente, vai arrebentar a tua mecha toda. Porque isso aqui é resíduo de produto. Produto que eu digo, gente, por exemplo, eu lavava o cabelo com shampoo, aplicava tônico na raiz e automaticamente poeira, pomada, fixadora, modeladora. Igual eu falei pra vocês que eu já estava utilizando, né? Pra deixar um acabamento melhor, ó. E você vai, ó, desembolando. É bem tranquilo. Só que você tem que ter paciência. Se eu não tivesse deixado tanto tempo, eu não precisaria fazer isso. Porque eu já percebi que é só na frente que tá assim. Então, é aquilo. Se eu tivesse tirado antes, eu não estaria precisando fazer todo esse processo que eu tô fazendo aqui agora, ó. Era só tirar a mecha porque não ia dar tempo de ter acumulado tantos resíduos assim, ó. Ó. E aqui, gente, ó. A mecha aqui, ó. Intacta, tá vendo, ó. Ó. E, ó, não tá arrebentando, ó. Tá vendo, ó. Saiu uns fios, sim. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Saiu, ó. Um pouquinho, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. E saiu da mecha. Ó o resíduo do produto aqui, tá vendo? Nessa pontinha aqui, ó. Mas a mecha tá aqui, ó. Inteirinha. Tá vendo? Já passei um pouquinho de óleo, né? Pra desmanchar. E depois eu faço uma equitação. E agora eu vou fazer esse processo por todo o cabelo. Gente, atualizações. Eu só tirei esse pedacinho aqui. E já é meio dia. Então eu vou parar agora pra almoçar. Eu nem tô com fome agora, mas eu já vou almoçar. Por quê? Porque a hora que me der fome, talvez eu vou estar num processo que eu já não vou conseguir parar. Então eu já tirei essa parte aqui. Eu vou almoçar e vou continuar a nossa assada. Almoçinho pronto. Bora almoçar pra continuar no processo das tranças. Gente, já liguei o ventilador. É esse som de fundo que vocês estão escutando. E ó. Eu almocei e tirei essa parte aqui. Gente, eu tô aqui pensando. Eu não sei o que aconteceu aqui porque o meu cabelo parece que toda parte de química não tá tendo. E o que que tá acontecendo? Isso aqui que vocês estão vendo, ó. É óleo porque eu tô colocando em cada mexinha que eu for tirando, né, o nozinho. Eu já vou passando um pouquinho de óleo, mas depois eu vou omectar. E ó. Eu só tirei, gente, metade de um lado. Olha isso aqui, gente. Ainda falta essa parte toda. Eu só tirei metade de um lado, gente. E agora o que que eu vou fazer? Vou prender essa parte aqui atrás, ó. Gente, ó. Eu tô achando engraçado que o óleo não entra, ó. Como é que é um pouco de óleo, ó. Olha como é que fica, gente. O óleo se recusando a entrar. Mas eu já tô... Ao mesmo tempo que eu já tô tirando, já tô passando óleo pro cabelo e se adaptando ali, né. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou prender essa parte aqui. E eu tô pensando aqui. Eu achei que três horas da tarde eu já estaria, tipo, finalizando o meu cabelo. Só que não, gente. Eu acho que eu vou ter que colocar, de fato, a lace mesmo pra poder participar da reunião que eu comentei com vocês. Porque eu sou um homem vinte e eu não tirei nem metade do cabelo, ó. Gente, atualizações pra vocês. E sim, ó. Esse lado aqui eu já tirei e esse lado aqui eu ainda não tirei. E, gente, eu não sei como é que vai ser quando eu lavar, mas parece que meu cabelo tá todo crespo. É porque como ele fica trançado, então ele fica com essa, tipo, onduladinha. Aí eu penteei. Ele tá bem macio porque eu estou aplicando óleo. Então, assim, ele tá bem macio, ó. Não tá embolado. É... Não tá arrebentando, assim. Tá saindo, óbvio, né, que solta. Mas eu achei que ele iria quebrar mais. E não. Tá saindo mesmo só naqueles nozinhos. E, detalhe, gente. Eu já participei da reunião, como vocês podem ver, tô de make. Eu coloquei só uma lace rapidinho porque ficou muito corrido. E eu preciso terminar de tirar esse lado. Resumindo, são sete e meia da noite agora. Então, eu não vou finalizar esse cabelo hoje em hipótese alguma. O que eu vou fazer? Vou retirar esse lado aqui porque, além da reunião, gente, eu precisei parar. Precisei resolver alguns problemas. Participei de uma outra reunião. Enfim, agora eu preciso terminar de tirar esse lado aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou retirar esse lado e vou pegar, fazer a omectação. Vou dormir com a omectação. E amanhã a gente vai continuar nesse vídeo aqui. Porque, senão, minha amiga, hoje, eu não durmo. Gente, finalmente terminei. Vou soltar aqui, do outro lado, pra vocês verem a quantidade de cabelo. Ó, gente, é bizarro. Porque eu apliquei a filoterapia no meu cabelo em dezembro. Então, em março, eu já teria que retocar. E olha a quantidade de cabelo que eu estou. Sério, eu não sei se ele está nessa textura porque estava trançado durante muito tempo. Não sei como ele vai ficar quando molhar, como que vai ser a textura dele. Mas, por enquanto, tá assim. O que eu vou fazer? Eu vou agora partir ele aqui no meio. Ó, vou partir no meio. Vou fazer aquela repartição, gente. É mágica, não, tá? Eu vou só partir pra poder facilitar aqui. Ó, vou partir no meio. E daqui eu vou dividir em quatro pedaços pra poder fazer uma equitação. Gente, nem me lembrava que eu tinha tanto cabelo assim. Ó, e aqui, ó, prendi uma parte. Aí eu vou pegar o elástico aqui e vou fazer um coque, ó. Não precisa ser muito bem feito, não? E aqui eu vou dividindo em partes. E vou prendendo com a pregadeira pra poder fazer uma equitação. Vale lembrar que ele tá macio assim porque eu já coloquei óleo. E outra coisa, gente, ó, eu gastei basicamente um vidro desse aqui de óleo só nessa de ir desmanchando os nozinhos. Então, assim, ele já tá com uma boa quantidade de óleo. Mas, ainda assim, agora eu vou aplicar, ó, esse blend pra ir fazendo, ó, a uma equitação. Aí, ó, eu coloco uma boa quantidade. Eu vou, ó, prendendo mecha e vou fazendo essa uma equitação. E aí, ó, eu vou pegar o elástico e fazer um coque. E vou tomar um banho. Olha, gente, não lembrava que eu tinha essa quantidade toda de cabelo. Um coque. Ó, prontinho. Agora eu vou tomar um banho e amanhã apareço por aqui pra finalizar, né, esse processo pós-transa junto com... Bom dia, gente. Bom dia. E, gente, hoje já é outro dia. Coloquei a touca ontem e fui dormir. Gente, olha o tamanho do volume. Deixa eu tirar aqui. Olha, gente. É isso, tá? A realidade é essa aqui, ó. Vocês viram que eu dei banho de óleo. É possível ver o óleo ainda, ó. Tá vendo? Ó, aqui dentro do meu cabelo. Ó, as mãos estão ficando bem oleosas. E agora eu vou fazer a aplicação do Pre-Pool. Esse aqui, ó, da Evercar, tá? É, como eu falei ontem, ele é um Pre-Pool que tem óleo de... Acho que óleo de... É porque eu tenho dois. Um tem... Esse aqui tem óleo de mirra, ácido hialurônico. Então, além de hidratar, né, vai nutrir. E eu vou deixar o link de onde você encontra na descrição. Prontinho, meus amores. Vou deixar agora de 15 a 20 minutinhos, que é o tempo, né, que eu vou levar aqui pra poder tomar um café, já organizar os produtos que eu vou lavar, o meu cabelo, que eu já vou tomar um banho e vou lavar. E vou deixar esse Pre-Pool agindo durante uns 15 a 20 minutinhos aqui no meu cabelo. E agora eu vou deixar esse Pre-Pool-Pool ou te papo. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Eu confesso pra vocês, gente, que hoje eu não fiz a melhor escova, porque eu usei escova secadora, tá? E hoje, ó, ao invés de finalizar de lado, eu consegui, gente, dar uma modelada nessa franjinha aqui. Olha isso, gente. Então, ó, o cabelo ficou assim. Ele tá com balanço. Eu acredito que ele vai dar uma estufadinha assim, porque a raiz aqui tá bem altinha. Mas eu confesso pra vocês, gente, que eu achei que ele ia ficar com aspecto seco. Ah, detalhe, não passei óleo, tá? É, tipo assim, eu escovei com produto térmico, que vocês viram, e esse foi o resultado. Eu não passei óleo ainda no cabelo. Ele tá bem, ó, soltinho. É, vou finalizar, né, daqui a pouco aplicando esse olhinho aqui. E, ó, confesso pra vocês que o resultado me surpreendeu. Achei que ele estaria com aspecto mais seco, mais poroso. E até que não. E é isso, gente. Vou finalizar o vlog por aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. E tchau, tchau.